Música São quase 6 horas da tarde e os manifestantes estão aqui na frente da Prefeitura de Porto Alegre se preparando para mais uma passeada pelas ruas da cidade. Por que estão participando da manifestação hoje aqui? A PEC é importante que não seja aprovada porque nós dependemos do Ministério Público para apurar as denúncias contra maus tratos aos animais. Enquanto as 5 causas que constam os cartazes do povo todo não forem solucionados a gente não vai sair das ruas, agora é para valer. Estou participando pelo mesmo motivo de todo mundo e estou trazendo o meu filho porque a gente quer melhores condições e quer participar desse momento histórico acho que é um momento histórico, acho que futuramente ele vai até de repente estudar isso na escola. A gente já está tendo resultados dos governos federais, estadual, municipal então é isso que a gente quer, o povo não aguenta mais estar cansado de tanta ironia, de tanta corrupção a gente quer mais saúde, a gente quer mais educação e é isso que a gente está vendo na rua, é o resultado disso tudo. O povo pergunta e agora, José, várias gerações se misturam no protesto dessa segunda-feira. É a grande pergunta, né? E agora? Para onde vamos, né? Porque na verdade o que se quer saber é se o governo tomou conhecimento desse tipo de reivindicação e se ele está vendo com seriedade o movimento realmente. É uma manifestação muito importante para o futuro do Brasil, mas é importante também a gente ter em mente que precisamos de metas concretas, né? Por isso que a gente reuniu esse pessoal aqui com sete medidas para que a gente possa melhorar realmente o sistema de transporte coletivo no Brasil. O itinerário de hoje foi bem diferente. As pessoas, como das outras vezes, se concentraram na frente da prefeitura, no centro mas depois foram em direção ao gasômetro, passaram em frente ao Chocolatão, ao centro administrativo e agora, quase oito horas da noite, voltam para o centro de Porto Alegre. E o meu colega, João Vicente, está em outro ponto da cidade aqui por telefone. Está onde, João Vicente? Eu estou aqui em frente ao prédio do jornal Zero Hora, que é um dos pontos que os manifestantes pretendem alcançar para fazer uma manifestação hoje. A Brigada está com um grande contingente aqui em frente. Eu vou virar aqui a câmera para mostrar a cavalaria postada em frente ao prédio do jornal. Nesse momento, tem parte do contingente que saiu em disparada em direção a João Alfredo. Estamos aqui na frente de um salão de beleza que teve os vidros quebrados. O que aconteceu aí? Aqui, no primeiro protesto que teve na segunda-feira passada, quando eu cheguei aqui, que me avisaram, estava tudo quebrado. Quebrado, saqueado. A gente resolveu, então, agora, a partir daquele momento, fazer a nossa segurança. Eu e meus amigos, a gente fica na frente do salão, também pago impostos, também tenho direito à segurança, pelo menos um brigadiano, não tem um brigadiano nessa avenida. Não tem um policial nessa avenida fazendo a nossa segurança. Não foi só a minha loja que foi atingida naquele dia, quase todas as lojas dessa quadra foram atingidas. E como havia acontecido nas últimas duas manifestações, por volta das oito e meia da noite, manifestantes e polícia entraram em confronto. Eu estou aqui com o manifestante. O que aconteceu ali próximo do Andrade Neves? Próximo à esquina democrática, eles colocaram toda a tropa de choque e começaram a tocar bomba no meio dos manifestantes. Não foi na frente, para ter tempo da gente recuar. Eles tocaram no meio. Teve gente passando mal lá, muito mal. Foi quebrada alguma coisa? Teve algum ato de vandalismo? Eu acredito que a partir de agora, os mais revoltados vão começar a quebrar lá, enquanto o povo, que é mais pacífico, está se retirando. Mas quando a coisa começou, não tinha tido nenhuma quebradeira ainda. Esse manifestante circula próximo do conflito entre a polícia e os manifestantes, como se estivesse fazendo um protesto silencioso. Já esse outro jovem, entre a Bós de Medeiros e Jerônimo Coelho, pede paz ficando entre a cavalaria e os manifestantes. A Bós de Medeiros e Jerônimo Coelho